Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Hoje a gente tá com 500 bônus points aqui. E, manos, hoje nós vamos testar a caixa do device no csgo.net. Sim, ela custa 22 bônus points e nós vamos abrir muitas delas. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som. Eu tô ligado se não vai explorar o vídeo de vocês. Beleza? E, manos, 22 bônus points. Eu espero que a gente saia pelo menos aqui com 200 dólares na caixa do device, beleza? Eu tô refazendo completamente a série testando caixas por conta que o YouTube escreveu muitos vídeos. Eu vou refazer ela no começo, beleza? Então, desculpem aí pela latida dos cachorros. Não é foda. Vai ter todas as caixas do site novamente que tem aí, as que vão chegar. Vai ter a série testando caixas. Mano, ó, deu bom. Deu muito bom. 22, 24, 46, beleza. Lembrando, isso daqui não é dólar. Isso daqui é bônus points, é gratuito, você ganha abrindo caixas. Então, qualquer coisa que vinha aqui é profite. Só não pode vir tipo um skinzinho de um dólar, é ruim, tá ligado? Aí, tipo isso daqui, ó. Isso daqui é ruim. A não ser que cada um venha cinco dólares e ainda continua sendo um pouquinho ruim. Tá, é. Foi dez dólares, mas foi ruim. Vamos abrir quatro agora. Guys, eu queria muito pegar uma Fire Serpent ou uma Hot Rod aqui, velho. Uma Blaze também seria muito legal. Ó, o Espinel Nor, Alp Headline, Alp Headline, 44, 13, 86 e gasto 87. Bonus points, 86 dólares. Tá ótimo. Quase foi um dólar por bonus points aí, então tá bem legal. Uma média bem boa. Não tão ruim não. Acho que ia ser um pouquinho pior isso daqui. Mais quatro. Mano, deu bom de novo. A caixa do device tá bem legal. 28, 3, 24, 22, 89 de novo. E vai dar pra abrir mais duas vezes isso daqui ainda. E ainda vai sobrar um pouquinho ali. Mais quatro vezes. Tá, agora veio uma Smove. Essa Smove foi de vinte e seis dólares, né, cara? Vinte e dois, três, cinquenta e quatro. Beleza, não deu tão bom igual a outra, mas foi profite também. Tamo profitando aí, velho. Tamo profitando. Sobrou dezesseis bonus points. Não dá pra abrir outro device. Mas vamos ver ali quantos que a gente ficou. Passa pra Pandora. Quarenta e seis. Temos dezesseis bonus points. Vamos abrir com dezesseis bonus points. Três dessa caixa aqui do Ian Case. Podia vir pra gente uma Leonora, uma Hydra, uma Faka, uma Case Harnet. Só que isso daqui é bem difícil de vir em alguma coisa boa. Beleza. Então, guys, aí com 500 bonus points nós conseguimos trezentos e quarenta e cinco dólares na caixa do device. Não foi ruim, foi legal. Ainda tiramos essa Glock de sete sete sete, cara. Caraca, Rafa Moreira, mano. Na verdade, mano, sete 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 me lembra o Gaulês. Nem o Rafa Moreira, ó. Sete 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 me lembra o Gaulês. Mano, eu quero aprimorar o quê? Tentar aprimorar umas skinzinhas baratinhas aqui pro maior preço possível. Essa daqui diz setenta e dois centavos pra nove dólares, pra sete dólares lá. Deu ruim. Beleza. Temos muita útula nessa daqui, guys. Vamos tentar aprimorar essas útulas aqui e tudinho. Mesmo que a gente perca um pouco. Essa daqui pra... Malque. Tá, deu ruim. Beleza. Novamente. Agora vamos pro Macar. Deu ruim de novo. Eu clico aqui, guys. Pega um pouquinho mais rápido. Porque como são muitas skins... Opa, uma kill confirm. Mano, uma... Já pensou uma torta pra uma kill confirm? Isso daqui é um sonho, hein? E quase, velho. Tá, a gente tá tendo azar aqui. Tô me perdendo. Mesmo sendo baratinha, tipo assim, entre aspas. No final vai dar um valor alto se a gente perder tudo. Tem que ganhar pelo menos uns daqui pra... Não sair no prejuízo. É, deu ruim. Bora lá, mano. Tô confiante que vai vir, velho. Tô confiante que vai vir. Vai vir. Veio, veio, veio. Veio, veio, veio. God, guys. God. 4 dólar em 40 riscos. Praticamente recuperamos tudo que a gente perdeu. Pode perder aqui. Esses contratinhos aqui. Deu muito bom. Agora eu vou tentar um pouquinho mais safe. Uma intergalha em veteran de guerra. 10%. Tá, deu ruim. Beleza. Pelo menos já ganhando uma Q Confirmed com 4%. Com 10%, quer dizer. Com 4 dólar ganhando uma Q Confirmed. Mano, eu vou tentar pegar essa Neo Revolution que eu acho bem legal. Opa, tá com força, tá com força, tá com força, tá com força. Hum... Caiu em 13%, 12%. Nossa, velho. Foi de foda isso aí. 58 centavos pra 5 dólar? Eita, aí é profite, hein? Quase veio. Quase veio. E... Vamos pegar mais uma aqui. Tem mais uma. 154. Pra uma Uso de 15, será? Chegou perto, hein? Nossa Senhora. 11% chegou perto, velho. 3,68 pra... Mano, essa... Faí o semi-permiss. Tá, deu ruim. É, mano, a gente deu um upgrade só. A gente tá com azar aqui. Azar não, eu tô tentando 10%, né? Mas a gente não tá com sorte, só. A gente vai tentar isso aqui de 777. Vou tentar... Uma faca. 11%. Deu ruim. Guys, tamo tomando um pouquinho de prejuízo. Tamo saindo aí com 353. Na verdade, pouquinho um pouquinho ainda. Deu bom. Esse foi o texto na caixa do Fallen aí, né? Do Fallen, do CSGO... Do caixa do Fallen. Caixa do Devassi, do Devece aí, do... Do Devece aí, do CSGO Net. Bem top, bem massa essa caixa. Com bons pontos. Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva, utiliza o código de amiga aí. Até a próxima e fui. E aí